Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Olha que graça, que dengo que eles ficam. Nós usamos retalhinhos de uma cor lisa com retalhinhos estampado e olha que graça fica os nossos panos de prato. Vamos fazer juntas. É super rápido e uma delícia de fazer. Vamos usar um tecido para pano de prato que tem a bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar também de dois tecidos tricoline. Pode ser um liso e um estampado bem delicadinho. E nós vamos precisar de dois botões. Pode ser botãozinho de flor, pode ser um lacinho, mas vamos precisar de dois. Vamos precisar também de 70 centímetros de barrado inglês. No meu tecido bordô liso, eu vou cortar uma faixa com 37 centímetros de largura por 10 de altura. E no meu tecido estampadinho, eu vou cortar uma faixa também que ela tem 5 centímetros de altura e será mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros e meio de cada lado. E eu vou cortar nesta faixa também, duas faixinhas com 5 centímetros de largura e 10 de altura. Então, eu vou cortar essas faixas e já mostro pra vocês elas cortadas que vocês entenderão melhor. No tecido bordô, eu cortei uma faixa medindo 10 centímetros de altura por 37. Também cortei no tecido bordô outra faixa com 12 centímetros de altura, mas essa é uma largura do nosso pano de prato mais a metade, porque depois nós vamos franzir. Eu também cortei neste tecido bordô outra faixinha. Esta mede 6 de altura e ela também é mais larga que o pano de prato e ela tem de largura 70 centímetros. Esta eu vou reservar. Eu também cortei no meu tecido estampadinho uma faixa com 6 de altura, mais larga que o meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Eu também cortei a faixinha medindo 5 de altura, mais larga que o meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado, que eu vou reservar pra nós fazer o acabamento lá na parte em cima. Eu também cortei do tamanho desta faixa bordô, uma faixa no meu barrado em inglês. Então, nós vamos trabalhar primeiramente com esta faixa bordô, esta faixa de 6 centímetros e mais duas faixinhas que eu cortei com 10 de altura e 7 de largura. Primeiramente, eu vou à máquina emendar estas faixinhas. Eu vou costurar aqui uma costura mais larguinha e vou abrir. E vou costurar do outro lado também uma costurinha pra eu abrir. Esta aqui tem 10 por 37 e esta tem 10 por 7. Emendei a minha faixinha bordô com as duas faixinhas estampadas, uma de cada lado. Agora, eu vou costurar esta faixa de 6 de altura aqui na parte embaixo. Então, eu vou colocar direito com direito e vou à máquina passar uma costura aqui na parte embaixo. Mais uma costura mais larguinha. Costurei a faixa aqui na parte embaixo. Então, este que nós vamos, este barradinho que nós vamos aplicar aqui, já está pronto. Agora, nós vamos preparar esta faixa que nós cortamos de 12 centímetros de altura. Eu fui ao ferro e passei ela ao meio, unindo bem as pontinhas aqui no sentido do comprimento. Agora, eu vou pegar o nosso barrado inglês. O meu barrado inglês é de 5 de largura. Eu vou colocar aqui em cima pra eu costurar. Mas, antes, eu vou fazer a bainha dos dois ladinhos. Vou dobrar para o lado de dentro e vou passar uma costurinha nos dois cantinhos. Então, eu vou passar essa costurinha e já mostro pra vocês. Fiz a barrinha nos dois cantinhos do barrado inglês e também vou fazer a barrinha nos dois cantos da minha faixa. Então, eu vou virar aqui para o lado de trás e vou passar uma costurinha deste lado e também deste lado. Passei a costurinha nos dois cantos do lado avesso. Virei para o direito, empurrando bem com um palito para abrir bem. Agora, nós vamos alinhar bem os dois tecidinhos aqui que nós costuramos e vamos colocar o nosso barrado inglês aqui. E vamos passar uma costura no ponto bem largo na máquina, que é o ponto de franzir. Passei a costura aqui com o ponto largo, o ponto de franzir. Passei só uma, porque eu vou franzir pouco. Eu vou franzir até deixar do tamanho do meu pano de prato. Eu vou franzir e já mostro pra vocês. Franzi a minha faixa com o barrado inglês e deixei ela do tamanho do meu pano de prato. Agora, eu vou virar o meu pano de prato para o lado de trás, porque ele já está com bainha. Vou costurar esta faixa aqui. Primeiramente, eu vou alinhar bem ela aqui com o meu pano de prato, bem alinhadinho. E vou passar uma costura, nessa costura bem larga no ponto da máquina. Só pra firmar o meu barradinho aqui no meu pano de prato. Lembrando que nós estamos no avesso do pano de prato. E nós estamos com a beiradinha para o lado de baixo do pano de prato. Então, aqui, eu vou a máquina passar só pra eu firmar levemente aqui a minha barrinha. Porque depois, em cima, eu vou costurar esta barrinha que nós fizemos anteriormente. Aí, vai ser avesso do pano de prato para cima, a barrinha com o direito para cima, e esta outra com o direito para baixo. Mas, primeiramente, eu vou costurar esta aqui, só pra firmar bem ela aqui, onde nós precisamos. Eu vou alfinetar, costurar e já volto. Passei a costura aqui, só pra firmar a barrinha aqui e o barrado inglês. Agora, eu vou colocar aqui, aquela faixinha que nós costuramos. Mas, nós vamos colocar com este barradinho para o lado de baixo. Então, vamos colocar assim. Eu vou alinhar aqui, tudo bem alinhadinho, alfinetar. Esta sobrinha que nós deixamos de dois centímetros, eu dobro, abraçando o pano de prato, e coloco um alfinete. E vou alinhar tudo, bem alinhadinho, alfinetar, dobrar o finalzinho lá, e passar uma costura aqui, uma costura bem larguinha, e já mostro pra vocês. Passei a costura aqui atrás, uma costura bem larguinha. Agora, nós viramos para frente. Mas, antes, nós temos que verificar se aqui atrás está tudo bem presinho. Então, nós puxamos bem, ótimo. Agora, viramos para frente. E aqui na parte da frente, nós vamos passar bem, organizando da seguinte maneira. Nós vamos passar puxando pra ver se está tudo bem presinho. Vamos dobrar essa partezinha aqui para dentro. Vamos alfinetar. Aqui, nós vamos puxar tudo para fora, e vamos dobrar uma partezinha para dentro. Depois que nós puxarmos tudo para fora, e tivermos passado bem, nós dobramos aqui, este cantinho, e o outro cantinho também. E vamos passar uma costura em toda a volta. Então, eu vou passar, dobrar, alfinetar, e costurar, e já mostro pra vocês. Costurei em toda a volta do meu barrado, deixando os fios mais compridos. No início e no final, dei dois nozinhos e embuti. Então, assim, ficou o nosso barradinho aqui na parte embaixo do pano de prato. Agora, nós vamos pegar esta faixa de seis centímetros que nós reservamos, e vamos à máquina, vamos dobrar ela primeiramente, no sentido do comprimento, e passar. E depois, vamos à máquina passar uma costura em toda a fita. Costurei a minha faixa do lado avesso, virei para o direito, e passei. Essa minha faixa, ela tem setenta centímetros de comprimento. Eu vou cortá-la ao meio. Vou ficar com dois pedaços de trinta e cinco. Esses dois pedaços, eu vou fazer o acabamentinho aqui pra dentro, dobrando, e dando um pontinho. Nos quatro, nas quatro pontas, pra fazer o acabamento. Dobro pra dentro, dobro bem dobradinho aqui, e vou dar um pontinho com uma agulha. Nos quatro cantinhos, pra fazer o acabamento. Costurei as duas faixinhas, e fiz o acabamento nas pontinhas. Agora, nós vamos dobrar, formando um lacinho. Um lacinho bem simplesinho, mas que dá um dengo no nosso pano de prato. Então, aqui, nós dobramos ele. Você pode marcar o meio dele, você marca a metade, e daí você dobra e traz até a metade um pedaço, e dobra e traz até a metade outro pedaço. E nós franzimos um pouquinho, pegamos uma agulha, e vamos dar um pontinho aqui, pra nós franzir um pouquinho. Com esse pontinho que nós damos aqui, nós vamos passar a linha pra um lado, e passamos pro outro, que nós damos um franzidinho aqui. Esse franzidinho, vai dar um jeitinho no nosso lacinho. Isso. Franzi um pouquinho, agora eu vou pregar aqui um botão. Vou dar duas passadinhas de linha no meu botão, e vou pregar no meu pano de prato. Passamos aqui. Agora, nesse cantinho do pano de prato, que nós vamos colocar, costurar um aqui, e vamos costurar o outro aqui. Então, eu vou montar os dois, e costurar aqui com os botões, e já mostro pra vocês, o nosso paninho de prato, com o barrado pronto aqui. Só vamos fazer o acabamento, lá na parte de cima. Amigas, olha a graça que ficou, o dengo que deu, este lacinho, aqui no canto do nosso pano de prato. Agora, nós vamos fazer o acabamento, lá na parte de cima do nosso pano de prato. Vamos virar para o lado de trás, e vamos pegar aquela faixinha, com três a cinco centímetros de altura. E vamos alinhar ela bem aqui, colocando direito com o avesso do pano de prato. Aquela partezinha de dois centímetros, nós vamos dobrar, abraçando o pano de prato, e vamos alfinetar. E vamos alinhando e alfinetando. E vamos passar uma costura, uma costura mais larguinha, aqui na parte de cima. Então, eu vou passar essa costura, e já mostro pra vocês. Passei a costura aqui do lado de trás, virei para frente, e passei. Mas, passei deixando uma bordinha para trás, como se fosse um viés. E aqui na parte da frente, eu também passei, puxando tudo para fora, e depois nós dobramos para dentro. Pra nós passarmos uma costurinha aqui, mais uma costurinha bem fininha. Deixando os fios mais compridos, no início e no final, pra depois nós dar dois nozinhos e embutir. Eu vou passar essa costurinha aqui, uma costura bem fininha, e já mostro pra vocês o nosso barradinho, lindamente pronto. Passei a costura aqui na parte de cima, olha que graça que ficou o nosso barradinho. E aqui a parte embaixo, olha que lindeza, que dengo que é este barradinho. Com os acabamentos, na parte de trás, e aqui na parte da frente. Este então foi, o lindo pano de prato, que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas, de coração, e fique com o nosso amado Jesus. Vocês que conhecem o meu canal, por favor, se inscrevam e deixem um recadinho para mim. Um beijo no coração de todas vocês.